Nem mesmo o outro rosto bonito me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui Nem mesmo os melhores momentos nos braços de alguém Parar com que eu seja outra vez o mesmo que fui A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis de se entender Porque uma coisa estranha marcou nosso fim Um cara qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Me sinto pregada em você que já é minha dor Nem mesmo com mil orações consegui me livrar Você se levou facilmente e saiu por aí Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis de se entender Porque uma coisa estranha marcou nosso fim Um cara qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você 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 Obrigado.